Segundo, o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma das influências que teve para fazer a sua nova constituição para o Brasil, é a carta de 1824. Exatamente, a constituição de 1824, ortogada por Dom Pedro I para ser a constituição do império. Inclusive, apenas atualizou alguns de seus artigos. Para você ter acesso à nova constituição, basta acessar o site constituiçãolibertadora.com.br. Lá você encontra a constituição na íntegra e também um espaço para você trazer algumas sugestões para o projeto constitucional que promete mudar a nação brasileira.